Acho que foi um bom jogo, nós já tínhamos jogado contra estas duas adversárias na semana passada e aparentemente tinha sido um jogo mais fácil, mas nós sabíamos que elas eram boas jogadoras e não há dois jogos iguais e por isso hoje tivemos que nos aplicar um bocadinho mais e o campo também era mais rápido e por isso tornou o trabalho mais difícil, mas acho que fomos fortes e nos momentos importantes tivemos presentes e soubemos lidar com a situação e eu e a Olga estamos muito contentes pela esta vitória e vamos continuar a trabalhar já amanhã eu no singular e depois nos próximos jogos também de paz.